Exame Nacional do Ensino Médio de Dezembro de 2017 Na versão amarela, questão 116 O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios Tais como a hematita, que é o trióxido de ferro A magnetita, que é o tetróxido de triferro E a ustita, que é o monóxido de ferro Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão dos minérios de ferro Em altos fornos, em condições adequadas Uma das etapas desse processo é a formação de monóxido de carbono O CO gasoso é utilizado para reduzir o ferro O óxido de ferro sólido, conforme a equação Então, o monóxido de carbono é produzido numa etapa Que não está aqui exposta A produção de monóxido é a partir do carvão COC Que é o carvão mais puro Esse carvão COC vai produzir o monóxido Que na forma gasosa, reage com o óxido de ferro Que pode ser a hematita Que pode ser a magnetita Que pode ser a ustita Que é o caso dessa questão E a reação a mais de mil graus Faz com que tudo fique líquido Então, este ferro, ele derrete líquido Naquela imagem maravilhosa Daquela cachoeira de ferro líquido Este ferro, como está em contato com o carvão do COC Que sempre há sobra do resíduo de carvão Que foi a matéria-prima do monóxido Aquele carvão torna este ferro impuro E a impureza deste ferro é que classifica o Se a pureza é mínima, este ferro é chamado doce Se a pureza for determinada entre 0,15% de carbono Para 1,5% de carbono Este ferro chama-se aço E se o porcentual de contaminação de carbono É acima de 1,5% Este ferro chama-se gusa Então, nesta questão Está se tratando do ferro gusa Que é um ferro com excessivo teor de carbono Nem é tão bom quanto o aço Considere as seguintes equações termoquímicas Ah, aqui é que entra o assunto Nós temos equação número 1 Equação número 2 E equação número 3 Na equação número 1 Quem está reagindo é a hematita Na número 2 Quem está reagindo é a ustita É o monóxido que nós vamos querer trabalhar E na número 3 Quem está reagindo é a magnetita Todas elas vão ter uma variação de entalpia A primeira e a segunda Tem variação delta H negativo O que significa que a primeira e a segunda São reações exotérmicas Já a terceira A reação de dióxido de carbono Com a magnetita Vai dar um delta H positivo Que significa que essa reação É uma reação endotérmica Considere, quer dizer Leve em consideração Essas três Leve em consideração Seus delta H E a partir dessas considerações Diga O valor mais próximo de delta H Do FeO Para a reação indicada Com o CO gasoso Isto é Está vendo essa reação aqui? Que é a produção do ferro Que pode ser doce Que pode ser aço E que pode ser gusa Esta reação tem qual delta H? Este delta H É calculado Pela lei de Hess O que que diz A lei de Hess? Que o calor De um processo Que se desenvolve Em etapas Este calor Corresponde A somar Dos calores Das etapas Se eu pegar O delta H25 Delta H36 E o delta H47 Se eu somar tudo Vai me dar o delta H Que eu quero Calma Calma Ordem no recinto Não é bem assim Então vamos para a lousa Resolver essa parada Esta questão É a produção De ferro doce Se for praticamente puro Produção de aço E produção De ferro gusa Temos a reação Da hematita Que é o minério Mais comum Do ferro Nesta reação química Há uma reação Com monóxido De carbono Nesta reação Que eu estou chamando De primeira Haverá Liberação De 25 KJ A segunda reação Aonde entra O monóxido De ferro Há uma produção De 36 Libera 36 Quantidade De joules E a terceira Reagindo Magnetita Vai produzir Vai haver uma reação Aonde a liberação Será de 47 Não liberação Como o delta H É positivo Esta reação É uma reação Endotérmica Enquanto que as outras duas Foram reações Exotérmicas Estão A pergunta objetiva Está lá embaixo O valor mais próximo De delta H Em quilojol por mol De FeO Então de todas Estas três reações A pergunta Está aqui Em destaque vermelho Qual é A variação De entalpia Ou Exotérmica Ou Endotérmica E é na sua Quantidade numérica Qual a variação De entalpia Do FeO Para A reação Indicada Do FeO Com monóxido De carbono Do gasoso Qual é O delta H Bem HES Nos deixou Uma lei E Sendo lei Tu vai acreditar Que sempre vai dar certo Deixou-nos Uma lei Que nos diz Que se o processo Se desenvolve Em etapas E aqui estão Três etapas Se este processo Se desenvolve Em etapas A variação De entalpia Vai ser A soma Das variações De entalpia Das etapas O calor De um processo Independe Das etapas Graças Aos irmãos Rebouças Que Fizeram O túnel Esta Ida Direta Em curta Distância Porém Se fôssemos Tratar de calor Se daqui Para o centro Há um envolvimento De calor E do centro Até Tijuca O envolvimento De calor A soma Dessas etapas Vai dar O mesmo calor Indo Daqui Do Humaitá Para Tijuca Porque não Interessa A etapa Intermediária No processo Químico Depende do início Humaitá E do fim Tijuca Não depende Do centro Da cidade Bom Então Eu vou pegar Estas três equações E vou Somá-las Eu vou somar 25 Com 36 Com 47 Calma Calma É uma soma Organizada Eu vou Olhar Para a minha equação Problema Vou olhar Para ela Para organizar A bagunça E para Organizar Essa bagunça Eu vejo Que o meu primeiro Fator Que eu devo levar Em consideração É o monóxido De ferro E onde é que eu encontro Monóxido De ferro Eu encontro Monóxido De ferro Está aqui Está aqui O monóxido De ferro Quando eu Somar As variações De calor O monóxido De ferro Tem que estar Na esquerda Não é Esta equação Padrão Se tem que estar Na esquerda Eu vou pegar A equação Número 2 Do jeito Que ela está Porque ela está Com Feo Na esquerda Porém Não é só Observar O lado Reagente Mas observar A quantidade E qual é a quantidade Que eu tenho De monóxido De ferro 1 E aqui eu tenho Quando? 3 Então Eu vou pegar A equação Número 2 Na sua terça parte Aí eu vou pegar A terça parte Do monóxido Vou pegar A terça parte Do dióxido De carbono A terça parte Da magnetita E a terça parte Do monóxido De carbono E vou pegar Para o delta H Que seja A terça parte Ótimo Porque assim Eu garantir O posicionamento Do Feo E garantir A quantidade Dele A quantidade Estequiométrica Vou Prosseguir A minha equação Padrão está aqui Qual é o meu próximo Para análise É o monóxido De carbono Só que ele tem Um problema O monóxido De carbono Aparece aqui O monóxido De carbono Aparece aqui E aparece lá Qual das três Que eu vou pegar Nenhuma Por quê? Porque o elemento Que está repetido Deixa para o final Que ele se resolve É o lado prático Da lei de Hess Então Para a frente Que vai Atrás Vem gente Qual é o próximo É Ferro Isolar Que pode ser Ferro doce Que pode ser Aço E que pode ser Ferro gusa Bom Este Fe Eu vou encontrá-lo Aonde? Eu vou encontrar Aqui ó Aqui está O ferro De que eu falo A minha equação Problema Se a minha equação Problema Tem o ferro A direita Está ótimo Por quê? Porque eu o quero Na direita Agora Na equação Número 1 Está na quantidade Que eu quero? Não Está na quantidade 2 Então o que eu faço Com a equação Número 1 Eu vou pegá-la E dividir por 2 Porque se eu Dividir por 2 Eu vou ter ferro A esquerda Do jeito que eu preciso Na equação Problema E na quantidade Que eu preciso Então eu peguei A equação Número 1 Na sua metade A metade Da hematida A metade Das 3 quantidades De monóxido A metade De 2 Que é um só E a metade De 3 CO2 Que é Que são Que é A quantidade De 3 metros Bem E vou pegar O ΔH Na sua metade Também Pronto Seria maravilhoso Se eu agora Pegasse A que faltou Qual é a que faltou A terceira E encaixasse aqui Ou direto Ou invertida Mas Aí está Uma dificuldade Para a questão Valer mais Que as outras Tem que ter Um grau de dificuldade E qual é o grau De dificuldade É descobrir O que que eu vou fazer Com a terceira A terceira Eu vou fazer O que com ela Isolar Jogar fora Estou com vontade Por que que estou com vontade Porque Este cara Eu já garanti Este reagente Este produto Eu já garanti CO2 Eu não vou olhar Porque o CO2 Está repetido Então Estou com vontade De jogar fora Mas não posso Se Me foi dada A equação É para usá-la Então Eu vou pensar Com os meus botões O que que está Acontecendo aqui Se eu somar Só essas duas Vai me dar A equação Problema Vai me dar A equação Problema Vai me dar Por conta Do monóxido De ferro Vai me dar Por conta Do ferro E o resto O resto Está uma complicação Complicação Por que Porque A quantidade De Fe2O3 Corresponde A Corresponde A meio E a quantidade De Fe2O3 Não tem aqui Para eu cancelar Então Este Fe2O3 Tem que estar Aqui Para eu poder Cancelar Com o Fe2O3 Que está na primeira Que eu peguei Pela metade Então Eu vou precisar Fazer alguma coisa Para conseguir Fe2O3 Na quantidade Que seja Meio Se eu tiver A quantidade De hematita Em quantidade Meio A direita Eu vou Na soma Das equações Poder cancelar Porque O Fe2O3 Não pode Aparecer Na minha equação Final Legal? Legal Eu vou pegar A equação Que falta E agora Eu vou verificar Se eu preciso De meia Quantidade De hematita Para cancelar Com essa meia Quantidade Porque ela tem Que sumir Na minha equação Problema Eu vou pegar A número 3 E vou E vou fazer O que com ela? Eu vou pegar A terça parte Se eu pegar A terça parte Fica F2O3 Mas não é Só a terça parte Eu quero a metade Então Eu vou dividir Por 3 E vou dividir Por 2 Eu vou dividir Por 6 Eu vou dividir Por 6 Querido Essa descoberta É Crucial Parabéns Você que acertou Se eu Dividir Por 6 Repetindo Por quê? Porque A soma Das equações É uma lei A soma Das equações Vai me dar A equação Problema O fato De ir para o centro Da cidade E do centro Da cidade Ir para Tijuca A soma De todos Esses processos Vai ter que me dar O equivalente A ir Do Indú Maitá Para Tijuca A equação Termoquímica Independe Das etapas Pode cancelar Mas tem que Cancelar E não Estava dando Para cancelar Esse fator Aqui O F2O3 Não tinha como Cancelar Esse aqui É diferente Esse aqui É F3O4 Então eu tive Que criar Um F2O3 O lado direito Para produzir O cancelamento E aonde Que eu encontro Esse cara Eu encontro Na terceira Que tem que Estar Na quantidade Meio Porque é Meio Que me Interessa Implicou Em pegar A terceira E dividir Por 3 E dividir Por 2 Dividir Por 6 Claro Não é Só ele Toda A terceira equação Será dividida Por 6 E Dividido Por 6 Nós vamos Ter então Um terço Não é Eu vou ter Um terço De Fe3O4 Porque Dividido Por 2 Fica 1 Dividido Por 3 Dá um terço Muito bem Se eu estou Dividido Por 6 Eu vou ter Um sexto De CO2 Aqui Dividir Por 6 É Ficar 1 E ficar Meio Bem E esse aqui Um sexto De monóxido É Um sexto De monóxido O delta H Será então Um sexto De Mais 47 Sacou? Maravilha A química Realmente é fantástica Nos faz pensar Por isso que Todo químico Olha Vai para os 90 100 anos Porque tem a mente A mente Sempre em ação Seja bem-vindo A terceira idade Meu irmão Bem Então vamos lá Será que Eu consegui Provavelmente Ou mais Atrapalhado Que foi a minha pista Está legal Cancela Porque É fator Comum O que mais Que eu posso cancelar O tal Fe3O4 Olha Terça parte Terça parte Maravilha Tio O que mais Que eu posso cancelar Esse eu não vou cancelar É o meu objetivo O CO Vamos ver Se vai sobrar Um só Quantos COs eu tenho Eu tenho aqui Um terço Eu tenho aqui Um sexto E aqui eu tenho Três meios Bom Faça a conta lá Eu já estou cansado Pega lá Primeiro soma Um terço Com um sexto Certo? E esta quantidade Tu vai subtrair Se nós queremos confirmar Que vai dar Uma quantidade De monóxido Nós vamos então Pegar A quantidade Três meios Da esquerda E subtrair Da quantidade Um terço Na direita Que é somado Com um sexto À direita Então a quantidade Da esquerda Menos a quantidade Da direita O três meios Menos A soma Com denominadores Diferentes Acertando O mesmo Vai dar Seis dividido Por três Dá dois Que com mais um Dá três Sobre seis Que é meio Então eu terei Três meios Menos meio O que vai me dar Dois Sobre dois O que vai me dar Um A quantidade De monóxido Realmente Fechou E da mesma forma A quantidade De dióxido De carbono Eu quero Que me dê Três meios Então eu vou pegar A quantidade Da direita Que é onde Vai precisar A resposta E vai Subtrair Do um terço E do um sexto Por acaso Tudo certinho Tudo igual A resposta A mesma Então efetivamente Fecha A quantidade De CO2 Colocando Um terço De menos Trinta e seis Que é menos doze A metade De vinte e cinco Que é doze Virgula cinco Negativo Mais Quarenta e sete Sobre seis A soma Do A soma Dos negativos Entre si Subtraído Do um sexto De quarenta e sete Fiz a conta Para você Dá Dezaseis Ponto sete Quilojoul por mol A resposta É B de bola Tote Ao seu dispor